Carta de Paulo a Tito capítulo 2 a partir do verso 11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para que, aliás para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, um povo seu especial, zeloso de boas obras, fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. Irmão pode sentar, em nome de Jesus. Amados, como é costume, nas nossas santas ceias, a gente tirar uma palavra, um momento, onde a gente medita numa exortação, numa repreensão da parte de Deus para nós, claro que sempre aplicada com amor, com o desejo de haver conserto, com o desejo de haver reconciliação, com o desejo de haver conversão, então hoje irmãos, certamente não será diferente, é exatamente isso que nós queremos tratar esta noite, sobre o assunto, um pouco sobre o assunto da salvação e a nossa conduta em Cristo. O apóstolo Paulo, ele é categórico, ele é específico, direto, em dizer que a graça de Deus, quando ele diz a graça de Deus, ele fala do dom, do presente, do favor, imerecido, é algo dado gratuito, sem preço, sem nada a pagar, sem que nós possamos pagar nada, sem que nós possamos pagar nenhum preço, sem que nós possamos conquistar, é literalmente um presente de Deus, um dom que Deus dá, é esse que Paulo está falando, e esse dom, essa graça, que ele fala de Deus, ele diz que ela se manifestou, tornou-se visível, apareceu, todos puderam ver, puderam contemplar, que ele se refere a Cristo, se refere ao nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ela se manifestou em Cristo, essa graça, esse dom gratuito, esse favor de Deus, se manifestou, e todos puderam ver, e ela fez, ou ela veio se manifestar, para quê? Ela apareceu com o intuito de quê? Cristo veio a terra para quê? Com o intuito de quê? Com o propósito de quê? Isso que ele está falando? Sim, trazendo salvação a todos os homens, então observe, que a graça de Deus se manifestou em Cristo, todos puderam ver, e essa graça, ela veio trazendo para todos os homens, salvação. Claro que eu não vou entrar no mérito aqui, irmãos, de Armínio e de Calvino, aqui nós não temos esse negócio, se for olhar para a visão de calvinista, vai dizer, esses todos os homens que se referem, é todos os eleitos, apenas eles. Olhar para a visão arminiana, é para todos os homens, indistintamente, todo ser humano embaixo da terra. Não vou entrar nesse mérito, o texto está dizendo que Deus revelou, manifestou, tornou visível, a sua graça, e ele veio, Cristo, trazendo esse favor, esse dom, da salvação, gratuita, para todos os homens. Todavia, o texto já nos deixa claro, que não somos nós, que podemos comprar a nossa salvação, porque senão ele não teria colocado, o termo gratuito, graça. Se fosse nós que pudéssemos comprar a nossa salvação, conquistar a nossa salvação, escolher a nossa salvação, então ele não poderia ter usado o termo graça. Se ele está usando o termo graça, para a salvação, ele está nos dizendo o quê? Que isso é um dom de Deus. Que isso é gratuito. Que isso é dado a você, sem você merecer. Uma das maiores tolices do ser humano, irmão, é ele pensar, que pode merecer a salvação. Uma das maiores vacilos do homem, é ele pensar, que pode fazer algo, aí eu vou fazer, me esforçar bem muito, eu vou fazer coisas bem boas, muitas coisas boas, aí Deus vai me dar a sua salvação. Então, Deus não está lidando, você que está comprando. Então, entende meu irmão. Ele está dizendo que há uma salvação para você, amém? Que Cristo veio com o intuito de nos salvar, amém? E que essa salvação, ela é gratuita, ele pagou o preço. É de graça. É gratuita. Aí a salvação te alcançou, sim ou não? Você ouviu o Evangelho e creu. Seu coração se abriu. Deus se revelou para você. E você não conseguiu resistir o chamado de Deus. Por mais que você quisesse resistir, por mais que você não quisesse servir o Senhor, mas o teu coração não conseguia. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E tenho certeza que com a maioria aqui. Que quando você ouviu, aquela voz, aquela palavra sendo revelada dentro de você, você não aguentou, não teve como você resistir. Você ficou naquela luta, naquele combate. Não, mas eu gosto de beber. Não, mas eu gosto de me prostituir. Não, mas há uma voz irresistível. Me chamando aqui dentro. Era Deus buscando a ovelha perdida, você. Era Deus pegando, deixando as 99 no aprisco e vindo a sua procura, te tomando nos braços, te trazendo para o aprisco. Eu perdi, meu irmão. Sim. Aí a graça de Deus te alcançou. Deus se revelou para você. Aí você creu. Ele te deu essa fé, com a capacidade de crer nele. Você creu. E agora você está aí, na graça. Na bênção. Na presença de Deus. Conhecendo a vontade de Deus. Discernindo o melhor, discernindo o bem. O que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Com o temor de Deus dentro do teu coração. Mas aí. Quando ele passa para o verso de número 12. Ele diz que é essa graça. Que nos salva. Que nos salva. Esse dom que nos salva de graça. Que se revela a nós. Ele diz que nos ensina. Que renunciando. Verso 12. Que renunciando. Renunciar. Abrir mão. Abnegar. Rejeitar. Sim. Renunciando a impiedade. E as concupiscências mundanas. E as concupiscências mundanas. Vivamos no presente século. Sóbria, justa e piamente. Então irmão, entende bem. Essa graça que chamou você. Esse favor que veio até você. Ele chamou. Ele resgatou. Se você ter pago nada. Ela ensina. Ela ensina. Que agora. Você como. Alguém que foi resgatado. Alguém que foi liberto. Alguém que foi comprado. Ela agora ensina. Orienta. A forma que você tem que se conduzir. A forma que você tem que se. Se portar. A forma que você tem que andar. Eu já falei. A graça de Deus chegou aí. Se revelou. Te alcançou. Te libertou. Te resgatou. Te trouxe para ele. Mas agora em outras palavras. Ele está dizendo. Você não pode continuar. Vivendo do mesmo jeito. Andando do mesmo jeito. Com as mesmas obras do passado. Agora é preciso. Que você aprenda. Ele diz o verso 12. Ensinando-nos. Ou seja. É preciso. Que nós aprendamos. Que nós precisamos. Renunciar. Algumas coisas. Para que seja. Manifesto. Que de fato. Nós estamos na graça. É preciso. Que nós. Abneguemos. Renunciamos. Abrimos mão. Abandonemos. Algumas coisas. Para que seja. Manifestado. Que nós estamos. De fato. Na graça. Na presença dele. E as coisas. Que ele diz. Que nós temos. Que. Renunciar. A primeira. Que ele diz. É a impiedade. E o que é. Que é impiedade. Irmão. Impiedade. Dentro de muitas coisas. Que significa. Impiedade. Significa também. Transgressão. De lei. O que quer dizer isso? Todos nós. Antes de termos. Um encontro com Cristo. Antes de Deus. Se revelar. Para nós. Nos resgatar. Nós éramos. Transgressores. De leis. Não propriamente. Das leis. Que regem a nação. Também dessas. Mas. Propriamente. Da lei. De Deus. Da palavra. De Deus. Da vontade. De Deus. Nós quebravamos. Nós quebravamos constantemente. A lei de Deus. A vontade de Deus. Quando mentíamos. Quando se prostituía. Quando matava. Quando furtava. Quando roubava. Quando enganava. Quando fazíamos coisas erradas. Estávamos transgredindo. A lei de Deus. Na prática. Da iniquidade. E ele disse. Irmão. Que nós precisamos. Renunciar. A prática. Da iniquidade. Nós precisamos. Abrir mão. Das práticas iníquas. Que transgredem. A vontade de Deus. Por que. Porque agora. Nós fomos comprados. Nós fomos lavados. Nós estamos em Cristo. Não podemos mais. Andar transgredindo. A vontade de Deus. Em outras palavras. Ele está dizendo. Nós temos que renunciar. A impiedade. Ou seja. Temos que. Passar a obedecer. A palavra do Senhor. Você ainda está praticando. Impiedade. Você ainda está transgredindo. A vontade de Deus. Então pare. Você foi comprado. Você foi lavado. Você não pode continuar. Vendo a mesma coisa. A graça de Deus. Nos em si manifestou. Nos salvou. E nos ensina isso. Então pare. Renuncie. Abnegue. As práticas. Que você sabe. Que não agradam. A Deus. Amém? E eu não sou profeta. E nem estou aqui. Como profeta. Mas a palavra de Deus. Está aqui. Para revelar. O nosso. Escondido. O nosso coração. E se a palavra de Deus. Está dizendo. Nós temos que. Renunciar. Abnegar. Abrir mão. Largar. Deixar. Abandonar. Sim. A impiedade. Que é a transgressão. Da vontade de Deus. Você sabe. O que é que Deus. Quer falar contigo. Você sabe. Então. Como um homem. De Deus. Como uma mulher. De Deus. Que. Está selado. Com o Espírito Santo. Aguardando o dia. Da redenção. Para subir com Cristo. Encontrá-lo. Nas nuvens. Então. Viva. Para a glória. De Deus. Andemos. De modo digno. Da vocação. A qual fomos chamados. Você está andando. Da forma digna. Da vocação. A qual você foi chamada. A vocação. De servir a Deus. A vocação. De ser santo. Ser sal. Dessa terra. De ser luz. Para esse mundo. Você está andando. Da forma digna. Isso. Você foi chamado. Para resplandecer. A presença de Cristo. Para a sociedade. Foi chamado. Para a glória. De Deus. Você está glorificando. A Deus. Você está resplandecendo. Para a sociedade. Ou você continua transgredindo. As vontades de Deus. A vontade de Deus. Eu preciso mudar. Tem gente que não gosta dessas pregação. Tem só. Vem aqui. Uma. Duas. Três. Vem e não vem mais. Por quê? Por causa disso. Porque a palavra. Revela o pecado. E a palavra. Diz ao pecador. Te arrepende. E abandona. De manhã. Nós estávamos estudando aqui. João. Capítulo 7. Do verso 1 ao 10. E domingo que vem. Vai continuar. O evangelho. De João. Em dado momento. Jesus disse para os irmãos dele. Olha. Eu não vou para a Judéia. Porque o pessoal lá quer me matar. Ele disse em outras palavras. Mas é isso que ele estava falando. Eles querem me matar. Porque o mundo me odeia. E sabe porquê que o mundo me odeia? Está lá. Eu estou falando. Estou parafraseando o texto. Mas está lá escrito isso aí. E sabe porquê que o mundo me odeia? Porque eu denuncio o pecado deles. Por isso eles me odeiam. E nós não temos que odiar irmãos. Quando Deus denuncia o nosso pecado. Pelo contrário. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos regozijar. Porque faça de conta. Que o pecado irmão. É uma. Uma feridazinha assim. Pequenininha. É um tipo de gangrena. Pequenininho. Que se você não cuidar. Ele vai. 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 Comendo seu corpo inteiro. Sua carne inteira. Faz de conta. Que o pecado é isso. Mas se alguém te avisa. Olha. Tem uma gangrena pequenininha aí na tua pele. Cuida nisso aí. Você cuida. Já corta lá pela raiz. Mas se você não cuida. Ela vai crescendo. Vai consumindo você. Assim é o pecado. Por isso Deus nos adverte. Por isso Deus nos alerta. Por isso Deus nos avisa. Sim. Que nós temos que renunciar. Primeiro a impiedade. Ou seja. A prática da transgressão. A palavra de Deus. Temos que andar. Cuidadosamente. Dentro da vontade de Deus. Não é porque nós fomos. Não é porque nós fomos salvos pela graça. Não é porque nós não fizemos nada para nos salvar. Deus nos comprou. Deus nos resgatou de graça. O favor imerecido. É um dom de Deus. Não é por isso. Nós vamos andar, meu irmão. De forma irresponsável. De forma negligente. E a segunda coisa. Que nós temos que renunciar. A impiedade. E as concupiscências. Mundanas. Concupiscência. Desejo compulsivo. Normalmente por coisas erradas. Concupiscência. Desejo violento. No caso. Concupiscências mundanas. Desejo. Pelas coisas. Do mundo. Desejo incontrolável. Desejo insaciável. Pelas coisas terrenas. Pelas coisas terrenas. Que coisas terrenas. Ele está se referindo. Que coisas terrenas. Ele está se referindo. A coisas. Que não são lícitas. Ao servo de Deus. Amém. Desejo. Compulsivo. Desejo ardente. Pelas coisas do mundo. As glórias terrenas. Quero glórias terrenas. Quero glórias terrenas. Desejo compulsivo. Pelas práticas. Que não convém ao cristão. Alguém por exemplo. Que está preso compulsivamente. A um adultério. A um caso extraconjugal. E compulsivamente. Ele não. Larga. Ele é dominado. Alguém que é dominado. Compulsivamente. Pela prática da mentira. Pelo anseio. De enganar pessoas. Enfim. É um leque. De práticas. As concupiscências. Mundanas. A concupiscência mudana. Irmãos. Se nós olharmos para a primeira. João capítulo 2. Verso 15. Vai se referir até mesmo. A ostentação de bens. O que é a ostentação de bens? É o investimento. Do seu dinheiro. Na aquisição de coisas. Que não são necessárias. Simplesmente. Para ostentar. Ostentar. Para aparecer. Para se mostrar. Para exibir. A concupiscência terrena. Leva isso. A concupiscência mundana. Hã? Em outras passagens. Ele fala. A concupiscência. As carnais. Também. Eu já coloquei aqui. Prostituição. Essas coisas. A concupiscência mundana. Isso tem muito no coração. Dos crentes. Mas nós temos que lembrar irmão. Nós fomos comprados. Lavados. Remidos. A graça de Deus se revelou. Nos salvou. E nos ensina. Como temos que andar. Então nós temos que. Renunciar amados. Você entende isso? Agora imagine a luta aí. Que você vai ter que travar. Você sabe. Você vai ter que travar uma luta. Para fazer isso? Vai. Para renunciar. Para. Abnegar. Abrir mão. Largar. Deixar. A impiedade. A prática da transgressão. Da lei. Coisa que você já está praticando. Faz tempo. Isso vai dar um trabalho para você. Renunciar. As concupiscências. Mundanas. Que eu acabei de colocar aqui. Isso vai ser uma luta. Travada para você. Vai ser você. Lutar. Pelejar. Como um homem de Deus. Como uma mulher de Deus. Você pode vencer. Qualquer concupiscência. Você pode vencer. Qualquer desejo. Descontrolado. Sim. E ele diz. Abrir mão dessas coisas. Renunciar a essas coisas. Aí ele continua. Depois de mundanas. E vivamos. Neste presente século. Século. Era. O tempo que nós estamos vivendo agora. Vivamos. Neste presente século. De forma. Três coisas que ele coloca aqui. A primeira. A primeira. A primeira diz. Nós temos que renunciar. Colocou. Impiedade. E concupiscências mundanas. Abrir mão disso. Agora ele nos ensina. Então como é que eu tenho que viver. Renunciei a essas coisas. Já sei que tenho. Mas como eu tenho que viver. No presente século. No presente momento. Da minha vida. Aqui na terra. Primeiro. Tem que ver de uma forma. Sóbria. Que que é sóbria. Viver com lucidez. A pessoa. Moderada. Equilibrada. Isso é ser sóbria. Você é equilibrado. Você é lúcido. Você não está embriagado. Só você. É puxado a memória. E lembrar. Perceber. Por exemplo. Lembrar de uma pessoa. Caída ali. Embriagada. Sentado em uma cadeira. Que perdeu a lucidez. Está embriagado. Ou. Está. Dopado ali. Entorpecido com álcool. Com droga. Seja lá o que for. Perdeu a lucidez. Está falando um monte de besteira. Que não era para fazer. Fazendo um monte de coisa. Que não era para fazer. Um fica valente. O outro fica. Namorador. O outro fica endierado. Enfim. Dá um monte de coisa na pessoa. Ela perde a lucidez. Ela perde o equilíbrio. Ela perde a moderação. E a palavra de Deus está dizendo. Que não é assim. Para nós vivermos. Nós vamos viver. De forma sóbria. Lúcida. Moderada. Assim a vida do cristão. Moderado nos nossos relacionamentos. Com as pessoas. Moderado. No trabalho que nós exercemos. Nos negócios que nós praticamos. Moderado. Em tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos. Equilíbrio. Lucidez. E a lucidez. Irmãos. Ela é o oposto. Obviamente. Da. É. De uma pessoa que. Não está sóbria. Que está embriagada. Entorpecida. É o oposto. Enquanto aquele camarada. Entorpecido. Está completamente desnorteado. Sem lucidez. Desorientado. A pessoa lúcida. Está completamente atenta. Está completamente lúcida. Equilibrada. É assim que nós temos que andar. E se. Quando nós andamos. Sóbrios. Obviamente. Que nós vamos percebendo. Em nossa volta. O mover. Do inimigo. Querendo. Nos derrubar. Está sóbrio. Vamos percebendo. Em nossa volta. As ciladas de Satanás. Contra nós. Vamos percebendo. As coisas. Que vamos fazer. Temos feito de errado. E vamos buscando. Consertar. Percebemos. De imediatamente. Quando estamos sóbrios. Quando erramos. Quando praticamos. Algo que não deveríamos. Ter praticado. Mas o cristão. Que perde a sobriedade. Irmão. Ele pratica. Todas as coisas contrárias. Sem sequer perceber. Sem sequer perceber. Por exemplo. O cristão. Que perdeu a sobriedade. Ele diz. Eu sou livre. Aí vive lá. Enchendo a cara de pinga. Eu sou livre. Vai para shows mundanos. Vai. Eu sei de pastores. Que fazem isso. E o uso do argumento. O seguinte. Na igreja. Eu sou pastor. Aqui fora. Ninguém. Manda na minha vida. Eu quero lá. Um pastor desse. De show mundano. A não ser. Quem tem lá. Para evangelizar. Mas não. Ele vai para curtir. A sobriedade rouba do homem. Irmão. O bom senso. Ou melhor dizendo. A falta de sobriedade. De um pastor amigo meu. No interior. Ele morava. Na cidade vizinha. Candidatou. Nossa vereador. E um dia eu fui lá. Com um diácono amigo meu. Fomos visitar lá. E aí conversando com ele. Esse pastor já era amigo nosso lá. Há tempo. E ele estava lá. Envolvido. Numa zinrasca. Lá com os outros candidatos. E ele falou. Para a gente o seguinte. Não olha. Está acontecendo isso. Aquilo outro. Mas não é o pastor. Ele disse o nome dele. Vamos dizer que o nome dele. Era Auricélio. Né. Mas não é. Pastor Auricélio. Aqui é o político Auricélio. Ele estava tentando ser duas pessoas. Irmão. Não é. Essa confusão que está tendo aí. Que eu me envolvi aí. Não. Isso aí não é o pastor. Isso aqui. Isso aí é o político. É o meu lado político. Espera aí meu irmão. Não tem como você dividir isso. O único homem que pisou nessa terra. Que tinha duas naturezas. Se chama Jesus Cristo. Completamente homem. E completamente Deus. Ninguém mais teve esse privilégio. Então meu irmão. Se você é pastor. Você é pastor aqui. É pastor na Câmara de Deputado. É pastor na Câmara de Vereador. É pastor lá na praça. Na rua. Em qualquer lugar que você for. Aí não. O funcionário estava roubando. Irmão. Você é funcionário. Estava roubando a empresa. Não. Mas não era eu o crente. Não era eu o diácono. Era eu o funcionário. Né. Opa. Opa. Você. Você. Irmão. Pastor. Estava roubando impostos do governo. Não. Mas não era eu o pastor. Era eu o empresário. Pode isso irmão. É claro que não pode. Se ele como empresário roubou o governo. Ele está roubando como pastor. Como um cristão. Mas por que que ele acha que não? Porque ele perdeu a sobriedade. Ele não está sobra. Ele está embriagado irmão. Com as concupiscências do mundo. Ele está transgredindo a vontade de Deus. Os princípios de Deus. E não está sequer percebendo. Está tentando se enganar. E consegue se enganar a si mesmo. Nós temos que manter a sobriedade. Lucidez. Sim. Sermos equilibrados e moderados. Amém? É assim que ele quer. Segunda coisa que ele quer. Como nós vivamos. De uma forma justa. Não é isso aí? Justa. Justa quer que é o quê? Forma honesta. Da forma correta. Da forma apropriada. Isso é ser justo. É assim que ele quer que a gente ande. É assim que ele quer que a gente ande. Amados. Você está andando assim? Não. Irmãos. Todo mundo que levantasse a mão. E dissesse que estava. Me perdoe. Mas mesmo sem conhecer a vida. Eu não conheço a vida de ninguém aqui. Mas será, meu Deus do céu. Que todo mundo que está aqui. Está vivendo. Está andando realmente de forma justa? Talvez não. Mas é assim que ele quer que nós andemos. Por quê? Porque ele é justo. E se nós estamos nele. Nós temos que viver na prática da justiça. Fazer o que é correto. Apropriado. Adequado. Terceiro. E. Piamente. Piamente. Em alguns outros contextos da Bíblia. Podia se direcionar de uma outra forma. Mas aqui. Ele direciona para viver de uma forma devota. Devotamente. O que é viver de uma forma devota? Ele fala da nossa devoção a Deus. A nossa devoção a Deus. A nossa dedicação em servir a Deus diariamente. A nossa dedicação em buscar a Deus diariamente. Isso é a nossa devoção. Se ele diz que a minha andar de uma forma devota. Então ele está dizendo. Obedeça a Deus diariamente. Sirva a Deus diariamente. Viva de uma forma agradável a Deus diariamente. Busque a Deus em oração. Busque a Deus lendo sua palavra. Se alimentando da sua palavra. Diariamente. Isso é devoção. Nós temos que fazer isso. Talvez alguns de nós não estão fazendo. Talvez a prática da... Essa piamente. Essa devoção. Não está presente na vida de alguns de nós. Talvez por conta de muitas desculpas. Trabalho. Corre, corre. Fadiga. Cansaço. Lutas. Adversidade. Problemas. Sempre existe. Quem não está praticando a vida devocional. Sempre existe uma desculpa. E das mais esfarrapadas possíveis. Mas o homem e a mulher de Deus. Salvo, comprado. Deve ver dessa maneira. De uma forma devota a Deus. Amém? Para que pastor? Por que renunciar a impiedade? As concupiscências mundanas? E por que viver de uma forma justa? Devota e sóbria. No verso 13 ele diz. Aguardando. A bem-aventurada esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. O Messias. Eu tenho que viver desta maneira. Como Deus está me orientando. Porque eu estou esperando. Aguardando. A bem-aventurada esperança. Aquilo que eu tenho expectativa que aconteça. Que é o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras. O que é que ele trazendo para nós? Que se nós somos de Deus. E pertencemos a Deus. Nós temos que esperar a sua vinda. Da forma que ele quer. Que nós esperemos. Ele diz que há uma posição correta. Do crente esperar a vinda. Dele. A volta dele. Há uma posição. Social. Uma posição espiritual. Que o homem e a mulher de Deus. Deve se colocar. Para esperar. O retorno de Jesus. Se nós. Não estamos. Abrindo mão da impiedade. Das concupiscências mundanas. E estamos vivendo. Não estamos vivendo. Sóbrio. Nem justa. E nem devotamente. Meu irmão. Então significa o quê? Que nós não estamos aguardando. A vinda do Senhor. Não estamos aguardando. A vinda do Senhor. Olha para a vida dos apóstolos. No primeiro século. Olha para a vida da igreja. No primeiro século. Olha para aquela igreja. Que esperava a volta de Cristo. Aquele povo tinha certeza. Jesus vai voltar. Paulo até escreve aos testes de abenicência. Olha. Ele vai voltar sim. E nós que tivermos vivos. Vamos subir. Junto com os mortos que ressuscitaram. Paulo tinha uma convicção tão grande. Era o que eles pregavam. As cartas de Paulo. Falam sobre a vida de Jesus. Cartas de Pedro. Olha para. Para. Todas as cartas do Novo Testamento. 27 menos 4. Aliás. Também os evangelhos. Porque os evangelhos também foram escritos em mãos. Para um público. Que precisava também aprender sobre Cristo. E esperar a volta de Cristo. Olha para a vida daquele povo. Se eu não ver ganância neles. Se eu não ver inveja neles. Se eu não ver egoísmo neles. Se eu não ver egoísmo neles. Se eu não ver um povo irmão. Que foi moldado pela palavra de Deus. Um povo que deixou de viver para si. Para viver para Deus. Hoje amados. Nós vivemos o contrário. Hoje nós vivemos mais para nós. Nós estamos um pouco se lixando com a vontade de Deus. Hoje nós buscamos mais a nossa glória. E não a glória de Deus. Preocupamos mais com os nossos interesses. Não com os interesses de Deus. Paulo chega a dizer. Não me lembro. Sim. Em Colossenses. Todos buscam o que é seu. E não o que é de Cristo. Então nós não devemos viver irmãos. Nesse mundo preocupado. Em buscar apenas aquilo que nos interessa. Nós temos que estar dispostos irmão. A abrir mão de coisas. Pela vontade de Deus. Poxa vida meu irmão. Que cristianismo é esse. Que nós estamos vivendo nos últimos dias. O que é que você tem aberto mão. Para Jesus. O que é que você tem renunciado. Para Jesus. Se fosse numa igreja pura. Eles precisam entregar um envelope. Não renuncia dinheiro e bota aqui para cá. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de obediência diária. Quando o diácono não está te olhando. Quando o presbítero está te olhando. Quando o pastor não está te olhando. Quando os irmãos não estão te vendo. A obediência. O temor. Quando só Deus está nos contemplando. Eu não quero abrir mão de nada. Qualquer coisinha é um motivo para a gente. Desistir. Parar. Desanimar. Olha quantos estão desanimados aí. Quantos estão desanimados. Que não servem mais a Cristo com alegria. Que não servem mais a Cristo com fervor. Não servem mais a Cristo com amor. Estão deixando a lâmpada se apagar. Nós precisamos amados. Nesse momento. Entender. Qual a vontade de Deus para a nossa vida. Estarmos dispostos. Abrir mão. Das nossas vontades. Para fazer a vontade dele. Nós precisamos disso. Conhecer a vontade dele. E nos moldar a ela. A ela. Sim. Nós vivemos hoje. Numa disputa teológica tão grande. Cada um quer mostrar mais conhecimento. A Orissal contou para mim uma história ontem. Aonde colocaram lá. Por que que a galinha atravessou a rua. Aí o teólogo foi comentar. Espera aí. Nós fomos olhar com a visão arminiana. Ele atravessou. Porque ele quis. Não se for com a visão calvinista. Ele atravessou. Porque ele estava predestinado para isso. Não se for com a visão de Lutero. Ele atravessou. Porque é somente pela fé. Não se foi pela visão neopentecostal atual. Ele atravessou. Porque ele tinha certeza da sua vitória. Aí a gente vive. Uma disputa teológica tão grande. E a vida. E a conduta. E o comportamento. E as marcas. E a característica. De uma igreja salva. Lavada. Remida. E comprada pelo sangue de Cristo. Onde está. A gente tenta mostrar muito conhecimento. Muita sabedoria. Mas e a vida. O reflexo da glória de Deus em nós. Você quer saber de uma coisa irmão. Uma verdade. Fique com raiva. Reformado. Pentecostal. Neopentecostal. O que quiser ficar com raiva. Eu não sou reformado. Eu não sou pentecostal. Nem neopentecostal. Eu não sou nada disso aí. Sou Bíblia. Eu quero Bíblia. É a Bíblia que eu quero. Não existe hoje na terra. Nenhum desses movimentos. Ou seja reformado. Pentecostal. Neopentecostal. Que esteja ainda seguindo os princípios. Da reforma de Miki. Do século XVI. Nenhum tá. Nenhuma. Nenhuma. Estude. Os princípios. Que Lutero. Que Lutero colocou. Os princípios. Que Calvino colocou. Os princípios. Que Zwingo colocou. E vai ver. Que é que está praticando. Estão fazendo pela metade. Olha lá. Ainda ficam se achando. Que são a igreja ortodoxa. Certa. Correta. Brigando uns para os outros. Eu vou falar. Vai numa igreja pentecostal. Vai lá. Vai numa Assembleia de Deus. Faz tempo que eu não falo. Vai na Assembleia. Está lá o bazar. Bazar. Está lá. Cinco reais. Os irmãos morrendo de fome. Passando. Andando. Correndo. Porque não tem roupa. Está aqui irmão. É cinco reais. Ah irmão. Não posso não. Ah sabe né irmão. É para a ajuda. Quando é do templo. Vai numa presbiteriana. Do mesmo jeito. Vai numa neopentecostal. Das pior que tem. Está lá. Deudismo. É obrigatório. Vai numa batista presbiteriana. Da mesma maneira. Do mesmo modo. Que reforma é essa mesmo? Eu não estou aqui meu irmão. Xingando essas igrejas. Porque inclusive a presbiteriana. Eu admiro muito. Mas. Está errado. Tem que ser dito. Outro dia um irmão pegava nossas pregações. Colocava no canal dele. Pregava nossas pregações. Colocava no canal dele. No dia que eu preguei. Que eu mostrei uns pontos equivocados. Sim. Do movimento. Reformado. Ele foi e tirou nossos vídeos do canal dele. Eu digo. Tire os vídeos. Arranca o canal. Jogue no mato. Mas parar de falar. Eu não vou não. Está aí. Amados. Briguinha teológica. Disputinha teológica. Não vai levar ninguém para canto nenhum. Prega a verdade bíblica. Mostra a verdade bíblica. A doutrina verdadeira. De uma linguagem que o povo compreenda. E vive ela. E vive ela. É isso que está faltando na igreja hoje. Está faltando em nós. O viver a doutrina. O viver a palavra. Sim. E ele diz aqui para nós irmãos. Aguardar a bem-aventurada esperança. E o aparecimento. A manifestação da glória de Deus. Que é Jesus. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aguardando Jesus ainda irmão? Está esperando ainda Jesus? Você quer que ele volte sim ou não? Ontem eu preguei sobre a volta de Jesus. Lá na rádio. Meu dia. Ele prometeu que vai voltar. A igreja esperou. Ansiou. Ele não cumpriu a promessa. É dois mil anos. Mas vai cumprir. Deus nunca disse nada para não fazer. Por mais absurdo que tenha sido o que ele disse. Meu irmão. Ele cumpriu. Um dia Deus chegou para um velho. E disse. Olha eu vou mandar chuva. Vai ficar tudo coberto embaixo da água. Aquele velho. Saiu dizendo para todo mundo. O pessoal disse. O velho está doido. A Bíblia diz que Deus abriu as portas do céu. Meu irmão. Não era chuva normal não. Meu irmão. Era muita água. Caiu sobre a terra. Matou todo mundo. Era um absurdo. Deus cumpriu. Um dia Deus chegou para outro velho. E disse. Olha. Sai dessa cidade. E tu é tua casa. Que eu vou deixar fogo no céu. Primeiro foi Noel. Segundo é Ló. Foram. Avisa lá para o povo. Está brincando. Isso é brincadeira. Isso não vai acontecer. Deus é bom. Deus é misericórdia. Deus é amor. Como é que Deus vai fazer isso? Esqueceu que Deus é soberano também. E pune os pecadores. Que não se arrependem. E da noite para o dia. Meu filho. Que parecia ser impossível. Absurdo. Cai fogo do céu. Destrói tudo. Tudo. Aí depois disso. Deus falou para um velhinho. Falou para outro velhinho. Agora Deus vai e fala. Um jovem. Que diz. Eu vou morrer na cruz. Vou ressuscitar o terceiro dia. Vou subir para o céu vivo. Vou ficar lá intercedendo por vocês. Mas um dia eu volto. Para ficar vocês para mim. Ora comigo. E do jeito que o dilúvio se cumpriu. Do jeito que a chuva de fogo se cumpriu. Vai se cumprir a vinda dele. Foi Deus quem falou. Foi Ele quem prometeu. Ele virá. Ele voltará para buscar o seu povo. E a Bíblia está dizendo. É assim. Que homem de Deus. Mulher de Deus. Espera o retorno dele. É assim. Andemos no presente século. Meu irmão. Sóbria. De forma justa. Honesta. De forma devota a Deus. Tudo que você faça. Faça para a glória de Deus. Vou dar uma resposta para um ímpio. Dê para a glória de Deus. Vou dar uma opinião para um ímpio. Alguma coisa. Dê para a glória de Deus. Vou comprar alguma coisa. Compre para a glória de Deus. Vou vender alguma coisa. Venda para a glória de Deus. Vai ingerir alguma coisa. Ingere para a glória de Deus. Vida devota. Esperando a volta dele. E mesmo que a boca não diga. Mas o coração está lá. Maranata. Maranata. Vem. Vem. Vem Jesus. Vem. Vem. Me tira daqui Jesus. Desse mundo atribulado. Apareça logo nas nuvens. Meu Senhor. Em glória. Para nós subirmos. Dê-me logo um corpo glorificado. Leve-me logo para junto de ti. Andar em ruas de ouro. Entrar pelos portões de perla. Vem o rio da água da vida. Comer do fruto da árvore da vida. Sim. Vem a tua face Senhor. Me leva. Me leva. Sim. Essa igreja da igreja da igreja. Registrada na bíblia. Ela tinha isso. Nós não temos mais. Quantos aqui chegaram aqui essa noite preocupados com seus egoísmos. Com suas vaidades. Ah se você soubesse meu irmão. Que quando Cristo vier. Alguns de nós aqui vão ficar. Vai ficar por quê? Porque não é da missão de fé. Ou porque não é da presbiteriana. Ou da assembleia de Deus. Não meu irmão. Vai ficar por quê? Porque é pecador, ímpio. Iníquo. Desviado, religioso. Vai ficar por isso. Para ser. Condenado. Com o resto do mundo. Ele diz que esse Cristo que voltará para nos buscar. A igreja espera vê-lo com. Com esperança. Com alegria. Com empolgação. Com fogo aceso em seu coração. E ele diz no verso 14. Que esse Cristo. O qual. Se deu a si mesmo por nós. Para nos remir de toda iniquidade. E purificar para si mesmo. Um povo seu especial. Zeloso. E de boas obras. Esse Jesus que vai vir do céu. Buscar um povo. Ele vem buscar o povo. Que é dele. O povo que ele remiu. Que ele removeu o pecado. Que ele arrancou a culpa. Porque creram nele. Mas creram não apenas de boca. Creram ao ponto de obedecê-lo. Se sujeitar a ele. Porque é isso que a fé genuína. Produz no homem. A sujeição a Cristo. A sujeição a vontade de Deus. E ele nos remiu de toda iniquidade. Seja qual for. Toda transgressão da lei. Da vontade de Deus. Nós tínhamos praticado. Ele removeu. Ele apagou. Sim. E ele continua fazendo isso hoje. Para qualquer um que se arrepende. Pecador que se arrepende. E ele faz isso. Ele remove todas as transgressões. As iniquidades. E apaga tudo. Seja lá o que for. E purifica. Ele purifica. Ele limpa. E para quem que ele limpa? Para quem que ele limpa? Para ele mesmo. Para ele. E ele chama esse povo. De um povo especial. Especial quer dizer um povo distinto. Povo que não é comum. E zeloso. Pelas coisas de Deus. E de boas obras. Essa palavra. Essas duas palavrinhas. Boas. Obras. Ela quer dizer muita coisa. Ela fala de pessoas que trabalham. Que se esforçam. Que se dedicam. Em uma vida para Deus. O grego lá. Ergon. Significa isso. Que se esforçam. Trabalham. Que batalham. Que se doam. Para Deus. Mas os crentes de hoje. Não. E balançando em uma rede. Cantando. Eu quero trabalhar. Para meu Senhor. Na rede. Balançando. Caminhando a palavra. Com amor. É assim? Aí pega o WhatsApp. Manda uma mensagem. Eu quero trabalhar. Para meu Senhor. Então vai para o campo. Vai para a rua. Pega a folhete. Evangelizar. Fazer para os pecadores. Vocês estão em pecado. Se arrependa. Deus ama vocês. Quer salvar vocês. Trabalhar. Se esforçar. Esse termo. O ergondo. O grego. Fala de esforço. Não fala de um trabalho. O cara passa o mês inteiro. Para fazer alguma coisa. Aí quando faz alguma coisa. Aí fez muita coisa. Temo fala de esforço. Que leva o homem a se cansar. Trabalhando. Se esforçando. Se doando. Se entregando. E nós. Qualquer coisinha. É um motivo. Para dar desculpa. Deus sabe. É. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe mesmo. E sabe que você é negligente. Queridos. E no final. No verso 15. Para concluir. Ele diz. A Timóteo. Fala disso. Timóteo. Fala disso. Para o povo. Timóteo. Então quer dizer. Paulo escreveu para Timóteo. Falar. Foi para Timóteo. O leibo está no bolso. Timóteo. Fala disso. Timóteo era o pastor lá. O. Tito. Não é perdão. Fala disso. Exorta. Repreende. Com toda. Autoridade. E ninguém. Te despreze. Quando Paulo diz. Ninguém te despreze. Isso aqui é um recado para a igreja. Ele diz. Paulo diz. Que era para me falar disso. Imagina o título. Lendo isso na congregação. Pois é irmão. O que eu falei aqui. Paulo diz aqui. Era para me falar disso. Exortar e repreender. Com autoridade. E nenhum de vocês. Tinha que me desprezar. Porque isso aqui. É a palavra de Deus. Então meu irmão. Não despreze. Não fui eu que escrevi isso. Não fui eu que inventei isso. Não despreze. É a palavra de Deus. Então convido a igreja. A ficar de pé. Em nome de Jesus. Não há beso. Não despreze. Não despreze. Não despreze.